Olha só isso, esse é um jogo de faquinha, olha só isso, é o... Calma aí. Ó, cê pega a faquinha, é que tem o shopping, é que eu já sou avançado que eu já joguei. Cê clica aqui ó, levanta sua faquinha. Cê pode fazer isso ó. É, ó, ai morri. Deixa eu falar aqui pros caras que eu sou youtuber. Novo. Sou. Descrevo aqui. Tu. Tu. Ber. Sou youtuber. Pronto. Peraí, se tu queres que eu sou youtuber. Cê. Cô. 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 Nossa, flaquinha de arco-íris, cê é louco, equipe bear, torne, deixa eu ver, flaquinha de arco-íris, deixa eu ver se é essa, não, equipar, aí, isso, ó, olha, nossa, que legal, que deixa arco-íris, olha, ali, 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 não, amor, Gente, não seja igual eu, que eu sou ruim nesse jogo aqui, eu já não sei matar tanto, né, mas a melhor estratégia é você ver, tem um cara não fazendo pra você atacar ele, surpresa, e a outra melhor estratégia é você ver se o cara não tá atrás de você, viu, tem um cara atrás de mim, U oughtal, ó, hmm, hum, huh, hum, hmm, hmm, 신, segura, segura e pium, ah, eu morri, ih, aquele cara virou o rei, ele matou mais que o gente, tá, opa, Matei, hein, bugou ali, demorou um pouquinho, 데�orou um tiquinhozinho, um tiquinhozinho, um tiquinhozinho, um tiquinhozinho, tiquinhozinho, não, não sei, eu parava, e aí então tinha bugado ela tirou no cara e ele não morre tchau gente o vídeo vai ficando